Boa vitória do Inter Nacional sobre o São Paulo do Rio Grande. 3 a 1. O primeiro do Inter foi neste pênalti, depois de um centro da direita. Veja por trás do gol que o Beck coloca a mão na bola e tira da cabeça de Falcão. Jair cobrou com categoria. O segundo foi no Inter, foi muito bonito. O centro encobriu o Beck e o Biraburro matou no peito antes de tocar de primeira no campo. Outro gol bonito do Inter. Centro da direita, a cabeçada de Mário na trave e no rebote, Mário Sérgio faz o gol com muita tranquilidade. Inter 3 a 0. Aí o São Paulo descontou. Centro da direita que João Carlos travou o mal. Outro João Carlos, o do São Paulo, acabou marcando na sobra. Final Internacional 3, São Paulo do Rio Grande 1. Conceluna 2, São Paulo do Rio Grande 1. Tchau. Obrigado.